Muito obrigado. Oh my God! Olá só, eu sou a C e sejam muito bem vindos a mais um vídeo. E hoje eu decidi gastar 100€ em... Raspadinhas! Tenho plena noção que a possibilidade de eu ganhar alguma coisa é bastante... Well... Improvável. Mas, desde que eu consiga fazer, sei lá, 20€, já me sinto um bocadinho melhor. Tenho várias raspadinhas diferentes. A sério, eu acho que isto vai correr mais a... What the point? Oh, yeah, subscribe no canal. Deixem like. Bora tentar chegar aos 5.000 likes neste vídeo. Porque se nós chegarmos aos 5.000 likes, eu vou gastar todo o dinheiro que nós ganharmos aqui para uma próxima jogada. Antes de mais, pessoal, isto é um jogo de sorte. Portanto, é para maiores de 18 anos. Eu estou a fazer isto, pessoal, para vocês não terem que fazer em casa. Estou com expectativas tão baixas, mas tão baixas. Imagina receberes 10.000€ de volta. Imagina receberes zero. Pessoal, bora lá então a dispar essas raspadinhas. Vamos então começar com as rápido 100€. Estou muito nervosa. Baú. Não ganhei absolutamente nada. Com o menos estás abaixo de 99 para jogar. Nada. Mas ainda temos o bónus. Sem bónus. Ténis. Sem bónus. É 1€. É 1€. É 1€. Olha. Estamos quase. Estamos quase. Vou começar esta vez com um bónus. Sem bónus. Carteira, vulcão. Não. 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 Olha, 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 olha. O que será que eu vou ganhar? É 1€. 2€. Não é 1€. Sem bónus. Faz mal, faz mal. O que será que eu vou ganhar? Ah! Jura! Jura! Tinha 1€. 1€. Mas já temos 3€. 1€. Jura? 2€. 2€. Já temos aqui uns 5€. Estamos quase nos 20. Próximo. Este aqui não tem bónus. Tem euro. Oh! Tem euro. Tem. Tem alguma coisa. Estás moço de todos. O que será? 1€. Ok. Oh! Olha! Eu tipo a raspar abaixo e tenho outro euro. 10€. Será que há mais? Tem mais um! Tem mais um! Tem mais um! 1€. Ok. Mas olha! Já conseguiste 1€. Oh! Tem mais um! Onde? Já conseguiste 1€! Eu não estou a brincar. Ok. Temos 4 estímulos aqui. E agora pronto. 4€. 4€. Oh! 4€. Nice! Neste momento nós estamos com... 9€. Go, 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 go! Não temos nada. Ah! Não. Nós não temos nada aqui. Nada. Não. Última desta... Ah! Não! Nada. Bem, podem então passar para a nossa segunda ronda. Os doadores. Os doadores. Os doadores. Porque é aquilo que eu sinto por ti. Tiles 3PO. Tiles 3PO. O prémio desta raspadinha pode ser até 10.000€. Uh! Boom! Recontraste uma Pomba? Recontraste uma Pomba! Recontraste uma Pomba! Precisa encontrar 3, não é? Ah! 3 vezes. Ah! Basicamente nós não ganhamos nada porque temos de ter 3 pombinhas em uma coluna para ganharmos um prémio. Tiles, é a tua vez! Pronto, não tem nada. Não, não. Não, não tem nada aqui. Pomba. Pai, esta raspadinha do amor... Pomba? Nah! Chocolate. Pomba. Pomba. Presente. Deixa que não ganhamos nada. Ok, agora lá. Não? Pomba. 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 Presente. Tocantes para mim para dar sorte. Atirei pau ao gato, toma do gato. Pomba! Está tanto a funcionar. Com o berro, com o berro, com o gato deu. Pomba! Bezerós! Estou tão feliz. Vai, vai, vai. Eu não estou a gostar deste bomba. Não morreu. Pomba. 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 Com o berro, com o berro, com o gato deu. Valeu! Agora eu achei que continue live. Eu achei que continue live. Atirei pau ao gato, do gato. Pomba! Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Pronto, ok. Pomba. 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 Oh! É a minha voz. É a tua voz. O prémio é de... 10 euros! Epa! Say you love me. Nada! Já perdeu magia. E presente. Pobleta. Vamos soltar aqui a última raspadinha do amor. Bora ver. Pomba. E agora vai aparecer outra pomba. Pomba. E agora é outra coisa qualquer. Pomba! 2 euros! 2 euros! Pessoal! Houve uma troca de equipa. Adam Trivia! Uh! Ok, para o pé de meia. Oh! Bora ver então os símbolos aqui. É esta. Estou a sentir? É esta? É esta? Cool. Mas não, não temos nada. Estás pronta. Estou prontíssimo. É a mesma coisa que o dela. Sim, sim, sim. Portanto, isto não tem nada. Bust. Agora eu tenho uma ferradura. 5 euros. Uh! 10 euros? Tenho duas ferraduras. Tu duas ferraduras? Duas ferraduras e uma moeda. Nós temos 15 euros. Ganhas 15 euros aqui. C.A. Sim para mim, sim para ti. Bora lá. 2 euros. 2 euros, ok? 2 euros. Não tenho nada. 10? 10 euros. Ah, não é? Ah, o tesouro também. E eu? Oh, oh! Afinal temos mais neste porque estamos à espera. Ah! 10? 20 euros. Não raspamos esta, do amor. É esta que tem premium. É esta que tem 10 milhões. É esta, é esta! É um 24. É um 24. Pronto. Não é nada. Pode raspá-te eu. Nada. Ai, 11 é o meu número de sorte. É um euro. Ok, mas pronto. É alguma coisa. Esta não tem nada. Agora bora ver se há alguma coisa aqui. Não! Não! Não, tem um de 3. 18! Ganhamos um euro! Eu não estou a sentir muito esta raspadinha. Ganhamos um euro! Ganhamos um euro! Ganhamos um euro! É um euro! É um euro! É um euro! Nada. Sim, muito obrigado por ter convidado por que raspassem as pantigas. Nada, nada! Vamos então agora raspar a tripla sorte. Nada. Dominga 10. Estrela. Não! Boa! Estrela! Nada! Joia! Pass! Nota! E um cão! Estrela! Um cão! Estrela! Quem? Estrela! Um cão! Estrela! Três estrelas! É só! Não! Não é! Ai! Estás uma banda nervoso! 500 euros! Não é! Estás a gozar? Não! Oh my god! Oh my god! Estrela! 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 E notas! Carteira! Tem uma estrela! E tem uma carica! Estrela! E flor! Casa! Flor e carro! Minha última! Estrela! Um euro! Yeah! Tenho dois! Tens aqui nada! E agora a última! E flor! Nada! Bem, vamos então aqui à aranha da sorte! É a última! Ok, bora lá! Se eu tivesse mais uns 50 ganhadas e quantas palavras estão aqui? Olha, eu tenho dois Jotas! Ok! 10 euros! Então seguimos 10 euros, não é? 10 euros! 10 euros! Lembras-te do que disseste no início do vídeo? Já, só queria 20 euros! Temos aqui a nossa última raspadinha! E yeah! Bora ver! Bora ver! Raspe as metade, eu raspo de metade! Não! Não! Ah! Conseguimos 1 euro! 80 euros! 80! 80 euros! 80! Eu... Eu acabei de ganhar 80 euros certos! Bem pessoal! Acabamos de raspar a nossa última raspadinha! Que nos deu mais 1 euro! Isso significa que nós ganhamos 80 euros! Que não é muito mal! Porque nós gastamos 100! Ou seja, tivemos um prejuízo de 20 euros! Alive-me bastante! Eu estou a ver! Eu consigo tiver alívio de reflexão! É uns 80 euros certinhos! Como assim? É muito estranho! 80! Certo! E dá-nos logo de ganhar na loja! E dá-nos logo de ganhar na loja! Fisicamente! O que eu gosto de fazer a 5ª dinheiro! O que eu prometi! Gastar esse dinheiro em duas parinhas outra vez! Mas só teve que chegar a 5.000 likes pessoal! Ok? Eu gasto esse dinheiro em duas parinhas outra vez! 5ª que eu vou fazer este vídeo! Aliás! Eu sou a mulher para dizer que duplico esse dinheiro! 8! 10! 10! 11! 11! 11! Olha! É assim! Sabem de mais! Eu quero só espero muito que vocês tenham gostado! Não se esqueçam! Se vocês tiverem menos de 10 planos! Não façam isto! Não gastem dinheiro em jogos de sorte! Porque há tantas coisas mais fixas que vocês podem gastar no vosso dinheiro! E há tipo comida! O gostado de vídeo vai para... I love you so 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 much! Eu sou Zin! E eu vejo-te no próximo episódio! Mua! Mua! E agora posso ganhar o meu... Minha olha! Olha só! Pessoal! Tchau!